E aí rapaziadinha, MC menor da VD Sabe a que MC tá na voz? MC de Ouzinho na voz Então vamo que vamo de música nova E money, cash, money, bilionários Quem tá pra tu ver porque aqui não somos fracos Sué que tão bem que vem Aqui não tem falteiras pra quem tem notar Então vem E money, cash, money, bilionários Quem tá pra tu ver porque aqui não somos fracos Sué que tão bem que vem Aqui não tem falteiras pra quem tem notar Sabe por quê? Pode dizer DJ aumenta o som Bota elas pra dançar Pode postar no Facebook Hoje o baile vai estar lá Com as eleita mais top a gente passa bem Vem andar de Cayenne ou de Mercedes-Benz Vem andar de Cayenne ou de Mercedes-Benz Eu tô mandando Torimano Na moral não se intimida Chega mandando curvas agora MC Willinha Sabe por quê? Fala de amanhã a noite vem Vem da Goma, desentroca as maneiras Tudo bem, tem que tem Se é terça-feira E aí começa a zoeira Com a família reunida Tem solteira pra cada um doideira Porque nós se ajunta e multiplica De uma dose pra cada conquista Cumplica o verdadeiro Sempre com força mesmo Quero depois, meu mano Humildade sempre primeiro Vem no refrão Olha só pra contar maneiro Só nos feio Sapirro de Janeiro O dia do das modelo E elas mexem no cabelo Com quem descisa pode os nego Não somos egoístas Só praticamos desapego Olha só nos feio Sapirro de Janeiro O dia do das modelo E elas mexem no cabelo Com quem descisa pode os nego Não somos egoístas Só praticamos desapego Então Tu entrou no jogo E agora ficou perdida Tu tá dissimulada E ficou comprometida Tu quer fazer parte de tudo Que eu tenho feito Pra entrar na vibe Vai ter que ser do meu jeito Quer um jet na Rornet Na XJ6 Tu quer vida de rainha Graduzir Um AP com uma vista privilegiada Simplesmente era tudo Que você sonhava Simplesmente era tudo Que você sonhava Olha o refrão O Let Eu descobri as palavras Que mexem com seu coração Puxa fama Carrogana E ostentação Puxa fama Carrogana E ostentação Tá ligado? Eu descobri as palavras Que mexem com seu coração Puxa fama Carrogana E ostentação Puxa fama Carro E ostentação Pesadão Tamo junto Daquele jeitão É o Funk Revolução Segura a pedrada